A farinha, a água Só assim vocês não saltaram o Luke Ai que vontade de comer um mac igual ontem Ah, eu também, né Uma delícia Tava muito bom aquele... O que é isso? O que foi, Vanessa? Que balão é esse? Mas ele tem um ponto de interrogação É interrogação ou exclamação? Que estranho Ah, então eu quero esperar Não, não, não pode Por que? Pode ser perigoso, Valera Pode ser coisa dos vilões Ah, mas eu adoro estourar balões Eu acho melhor não estourar, hein Ah, eu quero estourar Eu vou estourar Não, não, não Ah, não vai ser nada Olha Ah, não estoura, não estoura Mas parece de... De que que é esse balão? Mas só... Estourou Olha ali, caiu Lê logo, lê logo Eníquimas Será? Um bilhete? Agora vocês estão no desafio dos balões O que? Desafio dos balões? Mas, Valera, isso só pode ser coisa dos vilões Só pode ser magia Será? O que é isso? Chuva de balões? O que é isso, Valera? Um monte de balão? O que? O que será que está acontecendo aqui? Solta, solta isso Olha lá Então vocês encontraram o balão com o ponto de interrogação E deram início ao desafio dos balões É a Harley Quinn Valera, fica pra trás Tu não vai fazer nada com a gente Agora vocês já deram o start E se preparem Pois o desafio não será só aqui Valera A Harley Quinn levou o look E agora o que a gente vai fazer? Que lugar é esse? Seja bem-vinda ao desafio dos balões, Luque Olha só Cada balão com vilão Sim Você encontrará uma chave dentro de um desses balões Só assim você se libertará Quer dizer que eu tenho que estourar os balões e achar uma chave Pra você cumprir os desafios, sim Ai, ai, ai Então, então vamos começar, então Então pode começar Qual que eu vou escolher? Eu acho, eu acho que eu vou pegar o da Granny Vamos lá Olha só Um papelzinho O que que está dizendo aqui? Produzido pela vaca Produzido pela vaca é Leite É isso mesmo Não acredito O leite É leite Harley Quinn Olha esse monte de balões E eu adoro estourar balões Ai, eu vou estourar um Olha só Lá dentro tem um monte Vamos lá, vem Olha só, Harley Quinn Quantos balões Vamos estourar Vamos estourar Olha só, tem um bem em cima da mesa Mas esse eu vou estourar de uma forma diferente Aqui, já sei Adoro estourar balões Olha só, Harley Quinn Um bilhete Estranho Pera que eu vou abrir Paran Paran Será que isso é algum enigma? Deve ser, com certeza Então a gente tem que estourar mais balões Vamos Vai Eu caí na primeira Mas eu vou acertar a segunda Quer ver? Mar, tente mais uma vez Eu vou escolher Eu vou escolher da Harley Quinn A Harley Quinn vai me dar sorte Olha só, outro papel O que que tá dizendo aqui? Qual ingrediente Ingrediente preferido na pizza Na pizza Pra mim é o molho É o molho Não Estou adorando Ah, não acredito Desse jeito eu vou virar um Uma pintura Ai, mas Harley Quinn São muitos balões São muitos, Valéria Mas olha só Só tem um roxo aqui É verdade Será que isso não significa alguma coisa? Vou estourar Boa sorte Tem alguma coisa? Não tem nada Vamos estourar outro Estourar outro Estourar outro Pera, deixa eu escolher São muitos Não tem como Esse vermelho Não, vou pegar esse amarelo Vai, sacode, sacode O que que tu acha? Ai, vou estourar Estoura, estoura, estoura Estou com medo, Valéria Tomara que a gente encontre O papelzinho da Kim E aí? Caiu aqui Aqui, pega, pega, pega O que será que tá escrito aí? Arlequina Ai Quê? Gari? Gari? Não tô entendendo mais nada Tá difícil Não tô entendendo nada Nem eu Então quer dizer que vocês acharam a primeira palavra do Enigma Então continue, continue procurando Porque só assim vocês vão encontrar o Luke Ela sumiu Tá, mas ela falou que a gente precisa encontrar as palavras pra juntar e salvar o Luke Então vamos começar a estourar esses balões Ai, Zabequina Mas são muitos Tem mais lá Bora E agora? O que que eu vou fazer? Dá logo isso aqui E eu estou estoura pra você Ai, ai, ai Outro papel Não acredito Aonde tá essa chave? Peraí O que que tá dizendo aqui? O que reveste o brigadeiro? O que reveste o brigadeiro? É O granulado! Não acredito Eu tô virando um doce gigante Sim E não está achando a palavra chave Que é a chave Me dá, me dá aqui Me dá Boa sorte Eu vou estourar mais um Olha aqui, olha só A gente já estourou Tá muito difícil De encontrar mais Papéisinhos Não tem nada aqui Já tá cansada Olha só Ai, vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Caiu, caiu Pega, pega, pega Olha, galera O que que tá escrito aí? Vai Que? Cute Cute? Meu Deus, Ana Iquina Vamos lá, vamos estourar mais Vamos estourar Não tem nada, não tem nada Vai Outro, Valéria Aqui! Tem mais uma palavra Rime? Rime? Meu Deus, eu não tô entendendo nada dessas palavras Assim a gente não vai conseguir salvar o Luke nunca Tá muito difícil Vamos continuar estourando Tá, vai estourando Vamos, vamos! E agora? O que que eu vou fazer? A gente tem seis balões Eu preciso achar a chave que tá em um balão Eu vou estourar agora o do Coringa Ah não, papelzinho de novo Vamos ver o que que tá escrito Sua cor preferida Minha cor preferida É amarelo Ah, amarelo Muito bom, Luke Eu não acredito Adoro Vamos, vamos Vamos lá, mais uma vez Estoura os balões Eu vou escolher Eu vou escolher o do It Não acredito Mais um enigma Vamos ver O último ingrediente do bolo O último ingrediente do bolo A farinha A farinha A farinha Acertou Acertou Eu não acredito Eu acho Eu acho que tu tá Tu tá me enganando Imagina Tu tá me enganando Bom, agora professora Olha só Não tem mais papel Tu tá me enganando Você acha que seria tão fácil assim? Nunca, jamais Eu sou a Halloween Queen Ela me enganou E agora? Como é que eu vou sair daqui? Ai, Adoro Adoro, eu não aguento mais Estourar balões A gente estourou todos praticamente E nada de achar Ai, tô cansada Muito susto Arlequina Sem querer a gente encontrou mais uma palavra Vamos ver se a gente Sabe o que O quê? O aro? O aro O aro Mas tá muito difícil essas palavras Eu não tô entendendo nada Ah, Halloween Deixa que eu vá dar um jeito nela Ah, enfim Vocês acharam o último enigma Pra formar a palavra cabalística Onde está o Luke? Só assim vocês vão soltar o Luke Vai Vamos lá Qual é a palavra cabalística? Vamos O quê? A gente vai ter que juntar todas as palavras Pra formar? Uma só Mas foram tantas Eu já nem lembro mais Calma, calma, calma Pensa, pensa, pensa Tá, peraí A primeira foi Foi Paran Paran eu lembro Paran A segunda foi Cuti? Não 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 é Cuti Paran Parangari Que difícil Tá, parangari Parangari Cuti Ai Tá difícil Tá difícil Calma, calma, calma Parangari Cuti Rimi Isso eu tenho certeza Parangari Cuti Rimi E a última Tá esquentando Tá esquentando Só que falta uma palavra Que você não vai aceitar nunca 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 A última palavra A última palavra A última palavra Alequina Eu acho que tu pode me ajudar Tu te lembra da última palavra Eu lembro, Valéria É ruaro Ruaro Isso É ruaro É ruaro Então A palavra cabalística é Parangari Cuti Rimi Ruaro O que? Vocês acertaram a palavra cabalística O que? Não Não O que que tá acontecendo? Ai 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 Ah Ela desapareceu Ela desapareceu Tu quer dizer que consegui Mas é pequena E é Toca aqui Demais Consegui voltar Luke O que aconteceu contigo? Ah, tudo bem Deixa A gente conseguiu cumprir o desafio E tu conseguiu voltar Ainda bem, né? Deu tudo certo no final Esse desafio Megas Já vão deixando muito like Se inscreva no canal E compartilhe Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Megaloucos Ativar ні Temos que ser